Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje vamos falar das atividades da Escola Câmera Viajante para o mês da fotografia, comemorado em agosto. Nossa reportagem foi conferir a exposição da artista Fernanda Martins Costa no Museu de Arte do Rio Grande do Sul e apresenta ainda detalhes do Festival de Cinema Acessível. E a gente começa com o violonista Maurício Marques. Ele faz show amanhã no Estúdio Quil e mostra um pouco do repertório aqui no programa. É contigo, Maurício. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado, Maurício Marques e daqui a pouco tem mais música ao vivo aqui no programa e agora artes visuais. Nós vamos falar de uma exposição que está em cartaz no Marques. É a mostra do Ateliê ao Museu que reúne obras recentes e trabalhos dos 20 anos de trajetória da artista Fernanda Martins Costa. Eu peguei trabalhos do meu ateliê, inclusive algumas peças de imóveis e coisas. Eu disse assim, bom, então quem sabe a gente transporta o meu ateliê para lá. É uma brincadeira, mas com viés para mostrar trabalhos antigos sem precisar necessariamente todos estarem nas paredes comportadamente. A minha produção é muito focada em conversar com a geração mais jovem. O meu interesse hoje em dia é dialogar com, assim, adolescentes até os 30 anos. Então eu procuro no meu trabalho, claro que são ansiedades minhas, né? Mas eu procuro trazer para a pauta alguns assuntos que às vezes soam ou são tabus para se conversar. A morte, a sexualidade, as questões de gênero, o corpo. E eu tenho visto que isso tem uma resposta muito boa com essa geração. Realmente, hoje em dia, o meu maior prazer é ter o retorno dessa geração. Porque eles são extremamente receptivos e eu acho que, inclusive, carentes de um outro contato que não seja o virtual. Porque é muito estímulo de tela, muito YouTube e a experiência em frente a uma obra de arte, ela é uma relação completamente diferente. Eu tenho uma formação em comunicação também, o que eu acho que, hoje em dia, muitas coisas do meu processo criativo, como artista, eu trago da minha passagem pela comunicação. E eu tenho, então, assim, muitas linguagens. Eu não trabalho só com pintura. Eu sou um pouco inquieta com isso. Eu não uso tinta direto do tubo, eu uso resina e pigmentos, que é uma coisa que eu tenho verdadeira, assim, fascínio, né, para usar os pigmentos e, enfim, misturar. E misturo outras coisas também. Eu gosto, assim, da pintura, mas eu trago outros materiais para a pintura. Terra, café, flor. E a Escola Câmera Viajante celebra o mês da fotografia com oficinas e palestras de artistas. O evento Foto a Gosto começa no próximo dia 1º e vai até o final do mês de agosto com diversos fotógrafos convidados. E para falar sobre as atividades, eu converso agora com os fotógrafos Clayton Martins Ferreira e Gerson Turelli. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Clayton, qual é o dia da fotografia? É dia 19 de agosto. Nesse ano, uma sexta-feira. Olha, que bacana. E durante todo o mês, então, atividades envolvendo a fotografia lá na Câmera Viajante. Que atividades? Bom, esse ano a gente resolveu brincar um pouquinho com a questão da fotografia ou analógica ou digital. Nós estamos no mundo digital, mas os processos antigos da fotografia ainda estão cada vez mais presentes como uma forma de expressão autoral. Então, o que a gente resolveu fazer foi convidar diversos artistas que têm muita experiência em técnicas antigas. E aí eles vão dar um ciclo de palestras, todas as segundas-feiras, a partir das 19 horas. Todas as sextas-feiras também tem um bate-papo e oficinas ao longo da semana e também todos os sábados. Aqui na nossa mesa tem alguns desses trabalhos, né? Que técnica são estas aqui? Que técnica é esta? Então, nós temos aqui duas amostras. Esse azul é uma cianotipia da professora Jussara Moreira. Esses outros aqui, a técnica chama-se Marrom de Van Dyke, do Denis Nicola. E eu trouxe mais algumas que estão aí contigo. Isso aí é uma goma bicromatada também do Denis Nicola. Que quem vai dar essa oficina vai ser a professora Jandora. E a gente também vai ter Carbon Print. Essa também é outra goma bicromatada. Ou seja, essa é uma série de técnicas que estão ressuscitando com o digital. Que parece incrível, né? Que agora a gente poderia pensar que, como a gente está no mundo digital, essas técnicas não servem para mais nada. Pelo contrário. Isso é o que as pessoas vão aprender, né? Nas nossas oficinas, como passar do digital para uma forma como essa de fotografia. E a fotografia profissional também é tema de um curso, não é, Jussara? Sim. Em agosto, estamos começando novas turmas do nosso curso de fotografia profissional. Em final de 2008, 2009, nós percebemos que havia um aumento da demanda por procura da profissionalização na fotografia. Então, criamos um curso, já estamos com alguns anos nesse curso, sempre inovando, porque nesse meio tempo o mercado mudou. É necessário que o fotógrafo busque também a inovação, busque a diferenciação. Então, o nosso curso, ele, dentro das 126 horas, procura habilitar o fotógrafo para as portas de entrada que são as mais comuns dentro da fotografia. Fotografia social, casamentos, festas, a fotografia de produtos e a fotografia de retratos, né? Em estúdio e em externas também, né? É um curso bem longo, né? É um curso longo, 126 horas durante um semestre, né? O aluno passa por história da fotografia, ele passa por aprender a lidar com softwares que vão tratar as imagens, né? Preparar álbuns fotográficos, passa pela operação mais simples da câmera, dos menus básicos, até a mais complexa, que é lidar com operação manual, fazer medição de luz. Passa pelo entendimento das lentes fotográficas, passa por iluminação de estúdio, tem práticas, né? Com as pessoas, com lidar com o modelo, prática dentro de eventos reais para estar no momento ali que acontece a cobertura fotográfica de um evento social. Então, é bem abrangente, né? Passa também por questões ligadas a direito, direito autoral, direito de imagem, princípios de administração e marketing focados para o negócio da fotografia. Isso tudo dentro do nosso curso. Que legal. E sobre o mês de agosto, então? A primeira palestra acontece no dia 1º? No dia 1º de agosto é do fotógrafo e artista Leopoldo Plentes, que vai falar sobre o mais novo trabalho dele, que é a fotogravura. Apesar de ser uma técnica extremamente antiga, é o mais novo dele. Então, dia 1º de agosto, às 19 horas, é a abertura do nosso evento todo. Nesta segunda-feira, informações onde é que se encontra? Todas as informações do evento estão no site www.camaraviajante.com.br e lá tem o link para o evento com a descrição das atividades. E no dia 19, uma grande festa. No dia 19, claro, a melhor maneira de se celebrar uma data importante é com uma festa, né? Que vai ser lá na escola. Legal. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Nós que agradecemos. Bem, e falando em fotografia, Rogério Medeiros apresenta a exposição Tempo Tangível nas salas negras do Marx. Rogério Medeiros expôs pela primeira vez no Marx há 10 anos e retorna desconstruindo algumas imagens para debater o tempo. Uma metáfora, assim, do tempo, do que o tempo significa para cada um. E eu fui buscar, assim, fotografando o céu, que é um assunto banal, mas que me dá uma riqueza cromática muito grande. Eu vou clicando, vou captando para garantir material para depois trabalhar. O que eu vou fazer depois, eu não sei. Então, eu garanto ter esse material e depois eu vou escolhendo as cores e vou fazendo as composições. As fotos são impressas e, a partir das impressões, é que eu crio as colagens. E aí, quer dizer, eu vou... É questão do meu discurso estético. Algumas têm volumes, outras não têm. Umas eu rasgo a mão, outras eu rasgo com estilete, enfim. E eu fotografo, assim, diversos momentos. Por exemplo, durante uma semana inteira, faço várias ampliações. Essas ampliações eu corto em tirinhas ou fragmentos e recomponho. Então, na verdade, eu condenso, por exemplo, uma semana numa única obra. De maneira inversa, também, às vezes, eu pego um único momento. E esse momento eu desconstruo o todo em vários pedacinhos e, depois, reinterpreto aquele momento em colagem. E aí, tem todo o processo. Eu vou buscando sempre desenvolver linguagem. Eu trabalho em séries, justamente porque eu gosto de ir desenvolvendo as linguagens. Falam que a minha fotografia tem um diálogo muito próximo com a pintura. E, realmente, em vários momentos, tem. A gente pensa no tempo como uma coisa intangível. Ele passa, deixa marcas. A gente nunca consegue resgatar o tempo passado. Aqui, eu estou fazendo justamente o contrário. Eu estou pegando com as mãos o tempo. Então, ele fica realmente tangível. E, a partir daí, eu construo as obras. E agora, mais uma dica. Quem faz show na próxima quinta-feira, aqui em Porto Alegre, é a cantora Karina Abur. Ela se apresenta no projeto Muni Música da URGS. Os ingressos começam a ser distribuídos na terça-feira, às nove da manhã, no mezanino do Salão de Atos, mediante a doação de um livro infantil. E, na quarta-feira, um dia antes do show, a Karina concede uma entrevista aberta, às oito horas da noite, na Sala 2 do Salão de Atos da URGS. A gente, agora, escuta o som da Karina Abur e volta em um instante. Eu já sinto um calor de amor, de amor, quando você chega aqui. E eu te peço que se aproxime de mim um pouco. Mas não tanto, a ponto de eu sentir sua falta quando você foi embora. Se aproxime de mim um pouco. E aí Amém. 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 Obrigado, Maurício Marques. E daqui a pouco a gente conversa com o Maurício sobre o show desta sexta-feira no Estúdio Clio. Maurício, um evento super bacana, super legal que acontece também amanhã na Cinemateca Paula Morim, da Casa de Cultura Mário Quintana, é o Festival de Cinema Acessível. Destaques do Cinema Nacional são apresentados com áudio, descrição, legenda, explicativa e linguagem de sinais. Os recursos simultâneos ocupam a tela sem interferência no formato do filme. Pessoas com ou sem deficiência podem assistir juntas. Nunca se faz filmes, teatros, pensando já no início das pessoas com deficiência. Então ela, por natureza, é excludente. E o trabalho que a gente vem fazendo é para quebrar esse paradigma, né? E eu acho que está funcionando. Eu, como pessoa com baixa visão, deficiência visual, acredito que se trata muito de uma equiparação de oportunidades. Então o cinema acessível vai dar a oportunidade de que a pessoa que não enxerga também consiga ter acesso na íntegra de todo o conteúdo que está sendo exposto, que foi feito com bastante dedicação, bastante trabalho, bastante empenho. Então a gente poder ter acesso a tudo isso nos traz a informação muito mais completa. O Edmar, eu vou querer saber do Jonathan, como é que ele percebe a possibilidade de acesso à cultura, nesse caso ao cinema. Bom, hoje eu estou passeando, aí hoje eu vim ver, porque não tinha antes. Eu estava passeando, um grupo de surdos me falaram que tinha filme acessível. Eu vim ver, vim ver hoje, mas é que não tem muito. Então eu estou esperando, estou vendo. Pela internet, falaram pra mim, assim, meus amigos da associação, de outros lugares, me falaram que ia ter esse tipo de filme. Então eu vim prestigiar hoje. Porque eles começam a ver, a perceber mais coisas, né? Então é bom eles virem ao teatro, olhar, compartilhar as coisas, né? E também pra conhecer os lugares, né? Onde que eles nunca foram, assim, é coisa muito boa. Em 2015, ocorreu a primeira edição do festival, o primeiro do gênero no país. A empresa Sonda Luz, que promove o evento, tem oito filmes já adaptados para acessibilidade. Não é só um trabalho, não é só um projeto. É uma ação de inclusão, de conseguir dar para as pessoas com deficiência a oportunidade de ver, se divertir, se emocionar com o filme. Ela desperta. Senta-se na beira da cama. Ergue os braços juntando as palmas das mãos no alto. Vira a cabeça para os lados. O festival de cinema acessível acontece amanhã, a partir das sete e meia da noite, na Casa de Cultura Marquintana. Vai ser exibido o filme Tropa de Elite 2, com entrada franca. Que legal esse trabalho, né, Maurício? Super. Eu estava me lembrando do trabalho sobre o Nivaldo, né? Com o violonista aqui de Porto Alegre, que é nesse formato também. Bacana a possibilidade de possibilitar a acessibilidade a atores. Incrível. E na música, um dos destaques da programação desta sexta-feira é o show do violonista Maurício Marques. Ele se apresenta a partir das nove horas da noite no estúdio Clio. Maurício, qual é o repertório desse concerto? Esse concerto é exclusivamente Vila-Lobos, porque, enfim, é um compositor super importante, né, para a música do Brasil, para o violão brasileiro, principalmente, né? E aí, conversando com o Chico Marshall, né, resolvemos fazer um repertório enfocando esse compositor, né, para, enfim, né, tocar a obra de um músico como Vila-Lobos é mexer na memória do Brasil, né? Sempre é bom isso, né? A gente conhece a obra do Vila-Lobos em formato orquestral, né? No violão, são peças específicas? Sim, o Vila-Lobos era um grande violonista. Ele tocou violão por muito tempo, assim, tocava bem violão. E ele escreveu 12 estudos para violão, né, em homenagem ao André Segoia, por exemplo, né, que eles se conheciam, ele fez uma suíte inteira para violão também. Tem um concerto para violão em orquestra, tem choros para violão. Então, ele é um... O violão está muito presente na obra dele, né? E é o instrumento que ele usava, assim, porque ele era um chorão também, né? O Vila-Lobos era um músico muito importante dentro da música erudita, mas a base da música dele era o choro. Então, é muito legal ver isso, como ele desenvolveu uma linguagem dentro da música brasileira com base nesse choro, né, e unindo com outras técnicas de composição que estavam presentes na época, né? Então, é um grande referencial sempre. Há algumas obras que você vai tocar, então, amanhã no concerto? Eu vou tocar essa versão que eu fiz aqui da Baquena 4, por exemplo, né, que é original para piano e depois teve uma versão para orquestra, aí eu passei para o violão também. Eu vou tocar os choros número 1 para violão. Vou tocar a Suíte Popular Brasileira. Alguns estudos do Vila-Lobos também, então, vai ser por aí. Ele fez parte da tua formação como artista? Sim, o Vila-Lobos, ele me influenciou muito, tanto como violonista como compositor também. Até porque ele é matéria obrigatória no curso de violão, né? Lá em Pelotas, quando fiz o curso superior, as obras do Vila-Lobos são obrigatórias na grade curricular, né? Então, a gente acaba... Que bom, né? Obrigado a tocar esse repertório e aprendendo com ele, né? Maurício, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. Agradeço. Obrigado mais uma vez. Lembrando que o show acontece amanhã, 9h da noite, no Estúdio Clio, na Rua José do Patrocínio 698. A gente termina o programa por aqui e voltamos amanhã ao 1h20 da tarde, com reprise às 8h da noite. e encerramos este programa, é claro, com o violonista Maurício Marques. Tchau! 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 Tchau!